Pois é pessoal, hoje estou aqui para vos falar de mais um smartphone da ASUS, desta vez é o ASUS Zenfone 4 Selfie Pro e é aqui um smartphone que vai ser mais direcionado para as selfies, como o nome indica. Portanto, estamos a olhar para um smartphone com Snapdragon 625, temos um ecrã de 5.5 polegadas Full HD AMOLED portanto já é aqui um ecrã um bocado melhor por comparação com os ecrãs IPS, é claro que ainda não é o melhor ecrã AMOLED mas já é aqui uma vantagem em relação aos smartphones, além disso temos 4 GB de RAM, 64 GB de espaço interno e uma bateria de 3000 mAh, portanto estas são as características principais e depois o que é que se destaca neste smartphone? Como é um smartphone direcionado para selfies, temos duas câmaras frontais e eles aqui sacrificaram cada câmera traseira para podermos pôr aqui duas câmaras frontais e temos aqui depois uma câmera para selfies que consegue fazer uma grande angular e conseguimos, naquelas selfies em que queremos apanhar mais grupos, ter um maior ângulo de visão para tirar fotografias. Mas em termos de design e em termos aqui de qualidade, a ASUS não se deixa passar pelas outras marcas e realmente temos aqui um smartphone com muito boa qualidade de construção e com um aspecto bastante premium. O que vos posso dizer é que para telemóveis que têm o Snapdragon 625, este sendo o ASUS é capaz de estar um bocado acima da média em termos de preço ou seja, já é um smartphone que em termos de preço está a fugir ali da gama média para a gama alta ali numa gama intermédia, ele vai andar a volta dos 300, 350€ e claro que só pensar na parte do Snapdragon 625, vocês conseguem smartphones de outras marcas com um preço mais reduzido. O que é que eu vos tenho a dizer em relação a este smartphone? Em termos de fluidez, em termos de utilização, não temos aqui nenhum problema o Snapdragon 625 já é mais que parecido, portanto já se comporta muito bem e consegue dar aqui uma performance bastante boa ao smartphone de uma forma global. Em relação à duração da bateria também será um smartphone para vos durar um dia, não tenho assim grandes problemas claro que depois pode ser sempre um bocado relativo, mas para a minha utilização um dia vai funcionar sem problema. Depois há aqui sempre algumas características que temos de ter em conta temos ainda o jack 3.5mm, mas em vez de termos Type-C temos o micro USB portanto isso pode ser considerado negativo para uns, pode ser considerado positivo para outros tudo depende dos gostos. Em relação ao desbloqueio do ecrã temos então na parte frontal um botão em baixo temos os botões retroiluminados, o que é sempre bastante interessante. Portanto, tirando estas características todas, se o smartphone indica que é um selfie pro o destaque aqui vai ser em relação à câmera fotográfica, especialmente a câmera fotográfica frontal. O que vos posso dizer é que em relação à câmera traseira, realmente ficamos aqui com uma câmera que eu diria que é bastante mediana por comparação com outros smartphones dentro da mesma gama. Portanto, eles se calhar aqui não deram tanta importância à câmera traseira e mantiveram aqui uma câmera traseira relativamente simples, não digo que o comportamento seja mau, mas estava à espera de um comportamento melhor especialmente tendo em conta o preço do smartphone. É claro que durante o dia vão tirar boas fotografias, não há problema durante a noite, pronto, isto ainda não está na gama de smartphones que tiram boas fotografias à noite. Portanto, na câmera traseira é isso que vocês vão poder esperar. Depois também ainda há a questão de não termos aqui a estabilização de imagem, especialmente para os vídeos. Portanto, é essas as questões que vocês terem em conta. Depois, em relação à câmera frontal, o que vos posso dizer é que, pelo menos em relação a selfies durante o dia, eu acho que o comportamento é bastante bom e temos aqui um comportamento muito aceitável e ligeiramente acima da média por comparação com outros smartphones, não dão tanta importância à câmera frontal. Também temos então aqui a questão de podemos usar uma grande angular e podemos tirar umas fotografias em que englobamos mais gente quando estamos a tirar selfies com mais pessoas ou então quando temos a tirar uma selfie a nós e queremos apanhar mais meio ambiente. Portanto, nesse aspecto acho que é positivo e realmente comporta-se bem. É claro que, mesmo assim, em fotografias à noite, as câmaras frontais não vão fazer assim muita diferença e também não vão ser excelentes, vão ser também, é aquela questão que eu digo aqui, um aspecto mais mediano. Portanto, o que é que o smartphone realmente se destaca? Se destaca-se aqui num desenho premium, destaca-se aqui num bom comportamento de forma global, um bom comportamento da bateria, um bom comportamento em termos de fluidez, em termos de ecrã, não desgostei do ecrã, apesar de já ter testado ecrãs AMOLED melhores. É claro que é melhor que um ecrã IPS em termos de cores e podemos sempre fazer aqui alguns tweaks para melhorar um bocado o ecrã, mas não é dos ecrãs AMOLED mais espetaculares que eu já analisei. Em relação às câmaras, é o que eu digo, temos aqui comportamentos bons, como também às vezes temos comportamentos menos bons, especialmente com menos luz. No entanto, se tivermos boa luz, eu acho que a câmara frontal, tendo em conta que isto é um smartphone virado mais para fotografias selfies, vai-se comportar bem. Portanto, para quem é esse smartphone? Realmente é para quem costuma utilizar o smartphone a tirar mais fotografias centradas em si mesmo, ou em si mesmo com amigos à volta, e quer usar mais a câmera frontal do que a câmera traseira. Portanto, se quiserem utilizar mais a câmera traseira, se calhar esta versão não será tão indicada, terão outras soluções que há mais indicadas. Eu também já analisei no passado o ASUS Zenfone 3 Zoom. Portanto, tudo tem a ver com as características que vocês estão à procura. Se estão à procura de um smartphone realmente mais direcionado para selfies, é uma questão de verem a minha análise, verem outras análises. Eu também agora, no fim, meto algumas fotografias, alguns vídeos feitos com o smartphone, e assim vocês já ficam com uma melhor ideia de comportamento geral. Mas, é isto que tenho a dizer em relação a este smartphone. Tenho gostado de analisar smartphones da ASUS. Eles têm sempre um aspecto bastante premium. É claro que também são sempre um bocado mais caros, por comparação com marcas menos conhecidas, que têm características mais ou menos semelhantes, mas ficamos aqui com uma qualidade superior. Portanto, pessoal, é isto que tenho a dizer em relação a este smartphone. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscreva-me o canal para o que eu tenho a receber novidades. E até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, estamos aqui a testar então a câmera frontal do ASUS, para se ter noção do comportamento e da captura de áudio. Aqui o tipo de testes que eu costumo sempre fazer, para ficarmos então com a noção do comportamento de forma global deste smartphone, e para não ficarem com dúvidas em relação ao comportamento em todos os aspectos, quer seja aqui com mais sol, quer seja a fazer sombra, em termos de captura de áudio e ver como é que também fica o ruído, a captura do ruído neste smartphone. Agora estamos aqui a testar a câmera traseira do ASUS, para se ter noção então, como sempre, captura de áudio, captura de imagem, e aqui alguma transição, algum movimento, e sempre ficam com a melhor noção do comportamento global que é a móvel. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.